Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Mas Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Não, Jesus disse, tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou, em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Tudo o que nós estamos fazendo é pouco diante do dia de hoje, porque no céu não existem apenas os homens e mulheres que se saudaram. São muitos, graças a Deus, graças a Deus, são milhares. Mas também no céu existem milhões e milhões de anjos que servem a Deus e servindo a Deus no seu trono, servem a nós que somos homens e mulheres. O trabalho dos anjos é esse, o primeiro é adorar continuamente a Deus, continuamente. O céu é a adoração, o céu é a adoração. E em segundo lugar, através da adoração a Deus, eles beneficiam a nós, homens e mulheres. E aqueles que se salvarem, eu dizer, e nós que nos salvarmos, viveremos isso eternamente. Houve uma época em que quando eu pensava no eternamente, me dava uma tontura. eternamente, 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 sempre, sempre, sem fim, sem fim, sem fim, e é isso, realmente. A nossa passagem pela terra é mínima, é mínima, a nossa passagem pela terra. Dom Antônio, que teve cem anos, viveu pouca comparação com aquilo que ele já está vivendo no céu. Porque ele agora está na eternidade. E o Pai, com Jesus, o Espírito Santo, quer que cada um de nós viva esta vida eterna com ele. Daí a necessidade da nossa luta. E o Evangelho mostra justamente isso, esta luta. Houve uma batalha no céu. Batalha, batalha. E não é uma batalha humana. Houve uma batalha no céu. Então, Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão, que é o demônio Satanás, Lúcifer. O dragão lutou com os seus anjos. Ele conseguiu seduzir anjos. E seduzindo anjos, também se formou uma pequena multidão. Não pensemos que há muito mais gente no inferno do que no céu, não. É ao contrário. O dragão lutou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado. E aí está o importante. Mas foi derrotado e não se encontrou mais o seu lugar no céu. Você não tem mais lugar aqui. E quem justamente proclamou isso foi Miguel. Porque o guerreiro que expulsou aqueles rebeldes do céu foi Miguel. O ladrão, o dragão, lutou juntamente com os seus anjos. Mas foi derrotado e não se encontrou mais o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão que é Lúcifer. A antiga serpente do princípio do mundo dos homens, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. A grande característica do demônio é a sedução. E é a chave mestra dele. E nós precisamos ter cuidado com isso. E temos cuidado com os nossos irmãos a respeito disso. Porque ele é mestre de sedução. E vive seduzindo. Hoje, aqui, na Terra. Tantos quantos ele quer seduzir, ele está seduzindo. Olhem para a nossa juventude. Olhem para as nossas pessoas. Para as nossas famílias, para os nossos casais. É Deus do céu. Olhem as nossas leis. É uma tristeza. Ele foi expulso para a Terra. E os seus anjos foram expulsos com ele. Então, ele não foi expulso sozinho. Os seus anjos rebeldes com ele. Ouvi, então, uma voz. Uma voz forte no céu. Proclamando. Preza bem atenção. Agora, realizou-se a salvação. A força e a realeza do nosso Deus. E o poder do seu Cristo. Agora, realizou-se a salvação. No céu, houve uma grande salvação. Então, os que se deixaram seduzir. Miguel os expulsou. E eles tiveram que sair do céu. Agora, realizou-se a realeza do nosso Deus. E o poder do seu Cristo. Porque foi expulso o acusador de nossos irmãos. Aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Uma outra característica do inimigo é justamente a acusação. E há muitas pessoas que são levadas por isso. O demônio as acusa disso ou daquilo. E as pessoas absorvem aquilo. E com isso, elas também se seduzem. E acabam se perdendo. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Aquele que acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do cordeiro. Veja. Por que que a salvação chegou a nós? Por Jesus. Pela cruz de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Eu gosto muito daquela camiseta. Tão simples, mas que diz muito. A minha família é protegida pelo sangue de Jesus. É isso realmente que Deus quer fazer. E nós temos que fazer com os nossos irmãos. Os nossos irmãos de família. E tantos outros irmãos que nós temos. Pelos quais nós acabamos sendo responsáveis. Eles venceram o dragão pelo sangue do cordeiro. E pela palavra do seu próprio testemunho. Pois não se apegaram à vida. Mesmo diante da morte. Por isso, alegra-te, ó céu. E todos os que viveis nele. Que beleza. Por isso, alegra-te, ó céu. Alegra-te. Hoje em dia, para nós nos alegrarmos. E todos os que viveis nele. E nós queremos viver eternamente nele. Dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos a graça a cada um de nós, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor. Aos nossos parentes, os nossos amigos. Dá-nos, Senhor. Essa graça para os nossos membros da nossa comunidade. Todos, todos eles. Sem exceção. Por isso, alegra-te, ó céu. E todos os que viveis nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.